Vamos lá Marquinhos, boa noite, enfim, o que dá pra fazer de avaliação, a gente percebe que você fez algumas mudanças, tá tentando encontrar aí uma maneira de recuperar aquele futebol, talvez no primeiro turno, o Muriqui teve na semana aí falando que teve esse bate-papo aí, na época ainda quando o time jogava ali com Barroca, mas hoje mais uma derrota e o time em alguns momentos parecia que não tava conseguindo criar, o que que tu atribui a isso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todo mundo, né? É situação difícil, psicológico muito abalado e quando você sai atrás, as coisas praticamente se resolvem ali, né? Acho que o primeiro tempo foi o primeiro tempo ainda que a gente criou, né? Fomos atacados com a linha deles de cinco, eles baixavam muito rápido, a transição deles muito rápida, eles trocaram o time pra ter essa bola de espaço longa e a infiltração do Johan, o Johan flutuando às vezes entre o zagueiro e às vezes flutuando nas costas do Jean Kleber, né? E quando a gente conseguia passar essa primeira linha, principalmente na pressão deles, a gente conseguia chegar com ultrapassagem e atacando o espaço, né? Tanto é que o jogo ficou uma hora ali bastante dinâmico e a gente conseguia chegar no gol deles, né? Eles também chegavam no nosso, né? Tiveram bola na trave, a gente também teve. Foi um jogo que a gente conseguiu, no primeiro tempo, bater de frente com eles, né? Ali, no primeiro tempo, se tivesse um vencedor, poderia ser de qualquer lado, porque o jogo ficou, ao mesmo modo de ver, um pouco aberto ali, né? Por mais que a gente tentava diminuir o ritmo, mas a equipe deles é uma equipe muito veloz, muito rápida, a transição muito rápida e, consequentemente, a favor do vento, isso ajudou. Eles, pela qualidade que eles têm, pela equipe bem treinada, pela equipe que vem um bom tempo com o mesmo treinador, com um padrão bem definido, independente dos jogadores que entram, que saem. E no segundo tempo, a gente não conseguiu jogar, né? No segundo tempo, eles foram superiores, a gente tomou um gol de escanteio, né? Que é bola em movimento, não é bola parada, então, e faz parte do futebol. Queria nós, todo jogo, fazer um gol de escanteio, de bola parada, enfim. Mas, e aí vem todo o peso, todo o psicológico, o ambiente já não era favorável, né? Muitas pessoas vaiando, com merecimento também, porque a nossa campanha é vexatória e não é de hoje, não é desse último jogo, não é do antepenúltimo, não é do outro, enfim. A campanha no segundo turno, ela é muito ruim, né? E isso deixa o torcedor triste, chateado, irritado. A cobrança, ela vem em todos os setores da ressacada. Mas a gente tem que saber conviver com isso, conviver, ser forte. Sabemos que é uma situação muito delicada, né? Impossível, não é? Enfim, mais, a gente sabe que é complicado, mas a gente tem que batalhar até o final, né? Lutar até o final, jogar os jogos até o final, independente quantos pontos a gente vai fazer. Tem que tentar fazer o máximo possível, pra pelo menos sair desses 28 pontos que tá muito tempo grudado na gente, a gente não consegue entrar na casa dos 30, enfim, sair desses 28, cara. Então é levantar a cabeça, continuar treinando, trabalhando, cumprindo com as obrigações, que é a nossa obrigação de vir todo dia trabalhar, de vir botar a cabeça lá e correr. Acredito que falta de vontade, determinação não é. Às vezes falta um pouquinho de qualidade ali, um pouquinho de qualidade aqui. E que isso era normal já desde o início do campeonato, quando a gente fez aquele início de competição. Nosso time era muito forte no coletivo e a gente perdeu o coletivo. A gente tenta resgatar, mas chega uma hora que ele vai até o limite e depois, quando você sai atrás, a complicação aumenta. E aí é só tentar ajustar, fazer algumas mudanças, enfim, e tentar fazer uma pressão, às vezes até, como agora no final do jogo, desorganizada, né? Enfim, porque o pessoal também quer fazer tudo de uma vez só e acabar desorganizando. E então é manter a tranquilidade e saber dos erros que a gente cometeu e tentar não fazer no próximo jogo. Marquinhos, boa noite. A equipe começou a competição dando esperança à torcida de que poderia permanecer na Série A. E por qual razão você vê que o Havaí faz um segundo turno extremamente ruim, inclusive com direito a canto de protesto da torcida nesse jogo depois da derrota? Eu acho que essa situação do torcedor de protesto já veio desde o catarinense, na Copa do Brasil. E quando o time não vai mal, não é uma situação apenas do Havaí, uma situação do futebol nacional, né? Que as torcidas vêm cobrar, até porque quando a gente estava bem, eles vinham apoiar. Então, enquanto a cobrança estiver na arquibancada, não passar para agressão física é sempre bem-vinda, é sempre aceita, porque não vai ser o primeiro time a ser cobrado, nem vai ser o último, né? Hoje a gente está nessa situação, daqui a pouco é outro time que está nessa situação e a cobrança vai vir. Até porque time que tem torcida, a cobrança existe. E a gente começou o campeonato super bem, só que a gente sabia que o campeonato era muito difícil, né? Que a gente tinha que manter uma regularidade, coisa que a gente não manteve tanto com o Barroca e com o Lisca, né? Então, e a dificuldade ela veio. E às vezes faltava acertar o pé, às vezes tomava gol de bobeira, às vezes tomava gol no final. E isso é a Série A, é a Série A. Porque a Série A não dá chance de não ir no adversário, agora que tiver a chance de não fazer o gol. Porque o adversário, a mínima chance que tiver, ele vai fazer. E a mínima que você errar, ele vai fazer também. Então, a Série B da Série A, ela é muito diferente nisso. E o nível dos jogadores, a gente enfrenta, ele é muito alto. Então, acredito que a gente sempre teve algumas oportunidades de poder sair na frente, de poder empatar, de poder segurar o resultado. E, consequentemente, a gente não conseguiu. E as derrotas vindo em sequência, isso tira com a confiança do atleta. Aquela empolgação já começa a ser frustração. O torcedor que acreditava já começa a desconfiar. O torcedor que apoiava começa a cobrar. E isso é normal. É normal do ser humano. É normal do torcedor. E, como eu te falei, cara, o início da competição, ela deu muita esperança para todo mundo. Até vocês da imprensa, viam aí de fora. Só que é o seguinte, acabou o gás. Acabou o gás, acabou aquele time que jogava dentro da ressacada, pressionando todos os adversários. Às vezes, de repente, se a gente pudesse dar um passo atrás naquela equipe, segurar um pouco o empate, dois ou três, ou uma vitória tivesse vindo, o Barroca não teria sido demitido. Que foi o cara que deu uma cara para o time aqui e deu um norte para o nosso time. Evoluímos muito do catarinense para o brasileiro. Mas são situações de futebol, né, cara? A partida do Atlético Paranaense, que foi a última dele, o vestiário estava muito abalado. Porque os jogadores sentiam que o Barroca estava dando tudo de si e os jogadores não estavam correspondendo no quesito de vitórias. Não de não treinar, não de não jogar, não de não fazer aquilo que ele pedia. Mas no quesito de não ter o resultado positivo. Isso pesa em qualquer equipe, qualquer clube, com qualquer situação. Então, houve-se a mudança. O Luiz Caveiro, a mudança, ela surtiu efeito no primeiro jogo. Né, algumas situações que ele arrumou. E depois não deu. Então, e aí começa novamente a vir a desconfiança. E tu trabalha mais o psicológico. Eu não vou pegar os jogadores em três dias, ou dois, se a gente botar tudo bem detalhado. E trazer aquele time do Barroca, que aquele era o time do Barroca. E nem o time do Luiz, porque o time do Luiz é o time do Luiz. A gente tenta, o quê? Trazer os caras e tentar motivá-los. Tentar mostrar que ainda é possível. E a cada rodada que passa, você não vencendo. O jogador também começa a ter a desconfiança. Começa a não acreditar também que isso aí é do ser humano. E no jogo contra o Cuiabá, aquela derrota lá foi muito pesada do jeito que foi, né? Tendo as oportunidades de vencer o jogo e a gente não venceu. E sendo que aquele jogo, todo mundo dentro do vestiário falava que era o jogo ou da permanência ou do descenso. E aí, como vai tentar no próximo jogo, tentar vender uma ideia. E mostrar que isso aí, não sou eu que estou inventando. É a tabela que demonstra que a gente tinha ainda a oportunidade de poder entrar no campeonato e tu perde de novo. Cara, e agora é toda sinceridade, é terminar o campeonato com hombridade. Fazer o melhor. Aceitar o golpe, que provavelmente vai ser a queda para a segunda divisão. Isso aí, não temos que esconder de ninguém. Ao contrário, temos que ter isso como exemplo para poder, na frente, poder voltar mais forte, voltar mais robusto, voltar mais inteiro. Isso é o preço que está se pagando. Infelizmente, é com a nova diretoria. É com um modelo de gestão diferente. E como eu falei para o presidente e para o Bruno, as porradas vão vir. E me prontifiquei a partir do momento que eles tiraram o risco de ficar na beira do gramado. Eu sei que quem sofre ali não sou eu. Eles vão me xingar, tudo bem. Não tenho. Fazer o quê? O que eles querem que eu faça? O que mais sofre é a minha família. Meu pai vê o jogo no parapeito. Eu só imagino o quanto ele não sofreu. Mas, cara, como eu falei para ele, ele falou que eu era maluco de assumir. Eu falei, cara, mas de maluco eu sempre fui. Para fazer tudo aquilo que eu fiz pelo Havaí não me arrependo. Eu vou estar sempre ali defendendo o Havaí. A partir do momento que o dia que eu estiver incomodando, as pessoas capacitadas pedem para me retirar, me mandam embora. Mas, enquanto eu tiver força, eu vou estar ali ajudando. Sei que era muito fácil eu ficar na minha situação, como eu estou de coordenador de futebol. Mas eu ia ser muito covarde, principalmente com o presidente e com o vice. De não botar a minha cara na hora que o clube precisou. Não sou covarde. Posso ser maluco. Posso não ter o curso da CBF que eu vou fazer. Posso não ter nada. Mas vergonha na cara e é mais esse clube eu amo. Então, eu achava muito correto de eu entrar na área técnica, pelo conhecimento que eu tive. Até porque ano passado eu levei, juntamente com aqueles jogadores, o Havaí à Série A. Porque eu tenho essa liderança, eu tenho essa situação perante aos jogadores. E, claro, quando eu assumi, eu sabia que era uma coisa muito difícil de reverter. Mas eu fui. Fui, botei a cara. Falei para o Júlio e para o Bruno que eu estou com eles até o final. E vou ficar ali, cara. Vou honrar sempre o que o Havaí me oportunizou. O que o Havaí me deu. Então, quer xingar, pode xingar. Mas, como eu te falei, quem vai sofrer mais é a minha família, meu pai que fica no parapeito. Mas, vida que segue. O Havaí não vai acabar caindo para a segunda divisão, como não acabou nos outros anos. Ao contrário, a gente sabe aonde errou. Vamos tentar fazer o melhor para voltar para a Série A. A gente vem a cair, que é uma coisa que eu acho, provavelmente, daqui a pouco a gente já aconteça. Não podemos enganar o torcedor. Mas, é aprender com os erros, cara. Aprender com as derrotas, porque o cara que só ganha, ele não aprende nada na vida. O cara tem que, às vezes, tomar tropeço. Como eu falei, é difícil isso para o Bruno e para o Júlio, pegando uma situação agora. Mas, é unir forças, escutar as cobranças, assimilar as coisas positivas, jogar fora as coisas negativas e seguir em frente. Porque o mundo não vai acabar. O mundo vai continuar mundo. O Havaí vai continuar sendo esse clube amado e adorado por vários torcedores. E a gente vai fazer de tudo para, cada vez mais, poder elevar o nível do Havaí e o nome do Havaí. Sei que, às vezes, demora um pouco mais. E as derrotas, ela vem e machuca o torcedor. Mas, a gente já esteve mais longe de evoluir o clube. A gente está evoluindo aos poucos. Então, vamos continuar nessa batida. E não fazer terra arrasada. Claro, chateado ficamos. Mas, o clube continua. O centenário, ele vem aí. E a paixão do clube é o torcedor que ele tem total direito de cobrança. Marquinhos, boa noite. A gente vê você, os próprios jogadores, tratando com muito carinho o período que vocês tiveram com o Barroca. O próprio Muriqui falou durante a semana de tentar, nessa reta final, resgatar o futebol que era praticado com o Barroca. Questão de posse de bola, de intensidade, de marcar na saída de bola. O que falta para o Havaí para conseguir, nessa reta final, voltar com esse sistema do Barroca? De ter intensidade, ter posse de bola, falta o físico, falta o perno, falta o tático. O que falta? Olha, acho que é um conjunto, cara. Acho que a gente não vale de botar no preparo físico. A gente está mal fisicamente. Não, são movimentos que com o Barroca você fazia ao natural. E o Barroca teve um bom tempo para trabalhar, né? Não podemos também ser covardes com o Lisca. O Lisca teve bem menos tempo. Eu praticamente nem tive tempo para trabalhar. E o Barroca teve esse tempo. Se a gente for ver da parada do catarinense até o início do brasileiro, foi um bom tempo. E a gente viu a evolução. Jogadores médios virar jogadores bons. Isso aí com o tempo, com o treinamento e um período bom de treinamento, você consegue fazer isso dentro do dia a dia, dos trabalhos, dos treinamentos, numa imposição, de um porquê que você está fazendo aquilo. Então, acredito que o tempo que o Barroca teve aqui, que teve no catarinense, isso foi muito benéfico para ele. E ele conseguiu extrair o máximo dos atletas. Só que chega uma situação que também, o mesmo torcedor que hoje xingava o Barroca, pediu para o Barroca sair. Mas, tipo assim, o clube aqui nunca foi coordenado de fora para dentro. Foi de dentro para fora. E o Barroca entendeu também que ele já tinha espremido tudo e que não conseguia vencer, que isso era o mais importante, né? Se uma ou duas vitórias acontecem aqui, que a gente teve oportunidades. A gente falou em numerar aqui, vocês sabem quantas oportunidades a gente teve. E agora voltar a ser aquele time do Barroca, aquele time competitivo, aquele time que fazia triangulações sem se olhar, é difícil. É quase que impossível. A gente não vai conseguir fazer. Então, esquece. O que o Barroca fez aqui foi uma situação, mas não conseguimos com a permanência dele aqui pelos resultados também. Então, acho que agora, cara, é terminar, botar os caras aí que estão mais entrosados a jogar para se aproximar um pouco dessa situação que o Barroca deixou aqui, né? Porque, como eu falei, não vai ter tempo para fazer muitas coisas. E aquele time do Barroca que começou o início do ano, que também depois, no decorrer da competição, alcançou e também não tinha a mesma desenvoltura como teve no início, né? Não vai acontecer. Então, é, cara, é ter essa consciência, ter esse discernimento das coisas que a gente errou para não praticar no próximo ano, enfim, no futuro próximo. Marquinhos, faltam três jogos. Matematicamente, o Havaí ainda não está rebaixado, mas a situação ficou bem mais complicada. Mas vocês querem voltar a vencer nesses últimos três jogos? E como fazer, recuperar essa confiança dos jogadores? Como motivar os jogadores para esses três jogos finais? Olha, tem duas situações, né? Uma boa e outra ruim. Porque com essa situação de quase matematicamente rebaixado, a partir do momento que concretiza isso, você tira um peso dos jogadores, né? Você tira um peso, ele joga relaxado, já estamos na segunda, enfim, o ano já foi, vamos jogar. Pode-se trazer um lado positivo. E o negativo é porque não vai ter mais missão no campeonato, a gente vai cair para uma segunda divisão, enfim, para o clube a receita cai, para o jogador, o contrato do ano que vem, poucos ali vão ser maiores do que esse ano, a tendência é que sejam menores, isso acontece no futebol, né? Alguns vão ser valorizados, que fizeram bem, porque não todos os jogadores nossos estão terminando em decadência, vários jogadores aí foram lançados e foram mostrados para o futebol nacional e já devem ter propósito, porque isso aí acontecia quando jogava, isso aí é normal no futebol, essa comunicação e esse interesse de outras equipes. É vencer, temos que jogar para vencer, temos mais um jogo dentro de casa, temos um jogo contra o Santos, depois um jogo contra o Flamengo, né? Mas como eu falei, vou tentar extrair o máximo deles, tentar tirar esse peso, tentar recuperar o psicológico, não vou recuperar totalmente, mas como eu falei, eu assumi uma situação aqui que sabia que era muito difícil, mas eu não tinha o direito de virar as costas para o Alvaí, e nem os jogadores têm o direito agora de largar, até porque tudo que foi prometido em termos financeiros, em termos de estrutura, em termos de suporte para os jogadores, foi feito pela diretoria. Infelizmente, eles deram o resultado até uma parte, vamos dizer, até o término, a virada do turno, e depois a gente não conseguiu mais render, não conseguiu mais ter os bons resultados. Então, saímos todos chateados, todos magoados, mas aquele negócio, saímos feridos, não saímos mortos. Então, temos que buscar força, porque, queira ou não queira, a gente tem que terminar, pelo menos com dignidade, não passar vergonha, porque a gente vai enfrentar equipes muito fortes, duas equipes, né? Que brigam aí sempre por títulos, que é Flamengo e Santos, e uma equipe que está brigando lá embaixo, na zona de rebaixamento. E se a gente não for, pelo menos, competir, a gente vai passar vergonha. E quem vai estar lá na área técnica sou eu, quem vai estar jogando são os outros jogadores. O clube está sendo capitaneado pelo Bruno e pelo Júnior, então a gente todo mundo vai passar vergonha. Mas, como eu falei, perder ou ganhar faz parte, eu vou estar lá e vou estar sempre do lado dos caras. Porque eu já estive lá, onde é que eles estão, e sei o quanto que é difícil disputar uma Série A, e o quanto que é difícil conseguir êxito disputando com o clube de menor orçamento, de menor investimento, enfim, de uma logística que não é comparada aos grandes clubes, mas faz parte. Quando a gente entrou no campeonato, a gente já sabia que essa situação ia acontecer. E por isso que a gente trabalhou o coletivo muito forte para poder ter essa desenvoltura e permanecer na Série A. Então, levantar a cabeça, já temos jogo sábado aí, temos que arrumar força de onde a gente não tem, porque se a gente for lá para Barueri e não competir, a gente vai passar vergonha. E essa derrota de hoje, sábado é pior ainda, na outra quarta é pior ainda, e a Série A do Bolo é o time que não ganha quase nada no Brasil, que é o Flamengo. Então, amigo, eu vou para lá para não passar vergonha. Independente do resultado, a gente não tem que passar vergonha. Então, terminar com dignidade, com humildade, competindo, até porque tem vários jogadores aí que são campeões brasileiros, campeão de Copa do Brasil, campeão mundial, que não querem ter o seu nome mais marcado do que é o rebaixamento. O que é mais marcado? É passar vergonha nos últimos três jogos, tomar goleada e chega lá só para passear. Então, isso aí mancha muito e aí sim, ele fica uma mancha muito grande na carreira de todos, não só dos que estão jogando, mas os outros que estão dentro do plantel, porque é muito fácil você passar os onze e esquecer os outros. Não, está todo mundo no mesmo barco, porque quando a gente estava bem no campeonato, no início do campeonato, até a virada do turno, estava todo mundo ganhando o seu bichinho, ganhava o seu bicho bem, todo mundo estava sorrindo, todo mundo estava recebendo em dia, então estava todo mundo junto. Então, agora que o resultado não começou a vir, cada um vai para o seu lado, vamos, como eu falei, vamos morrer todo mundo abraçado, todo mundo atirando, porque foi isso aí que nos trouxe até aqui e isso aqui que vai terminar o campeonato conosco. Riquinho, para um cara que já viveu tudo aqui nesse clube, alegria, tristeza, quão frustrante é viver esse momento nessa função de treinador? É frustrante, é triste, mas eu já sabia do que eu ia pegar. A probabilidade de permanência é 10%, 20%. Mas só que eu não podia me dar ao luxo de virar as costas. Estou sempre do lado do presidente, estava sempre junto com os jogadores, junto com o Bruno, junto do vestiário, como coordenador, sempre participando das atividades de campo, das atividades de vestiário. É a coisa que foi me designada, então eu não acharia justo de virar as costas e botar outro. Não, vou eu mesmo, paciência. Sabíamos que era difícil, não vai ser com o Marquinhos que o Havaí caiu. O Havaí já vem caindo há muito tempo, basta ver os números aí. Mas é claro que para as pessoas que gostam de tirar sarro de mim, vamos falar que o Marquinhos caiu com o Havaí como treinador. Mas, cara, eu não sou pego pela vaidade, não sou pego pela ambição, essas coisas. O Havaí me deu tudo, então o simples fato de eu estar na área técnica é porque eu estou com os jogadores dia a dia, o presidente e o Bruno me ligaram no dia que foi o desligamento do Lisca, que a gente queria permanecer-se um auxiliar do Lisca conosco, coisa que não aconteceu, até porque ele saiu com o Lisca e rapidamente ele se empregou. E aí ficou o clube aqui comigo e chamei o Fabrício, a gente conversou, o presidente chamou o Fabrício, a gente conversou com o Fabrício, ficou eu e o Fabrício. Então é assim que a gente vai até o final do ano. A diretoria já está se programando e se mexendo para desenhar o próximo ano. Essa é uma coisa deles, do presidente, do vice, que pegaram o futebol. E cabe a gente ali cumprir com as nossas obrigações, treinar o dia a dia, ir para o jogo e cumprir. Independente do que vai ser, o que vai me deixar mais chateado não é o descenso, porque isso aí cair, subir faz parte. O Havaí faz muito tempo que acontece isso. Então não é a primeira vez, por isso que eu falo, o Havaí vai continuar e vai voltar mais forte ainda. Se vai, vai voltar, vai permanecer, não sabemos. Mas vamos fazer de tudo para organizar cada vez mais o clube para quando a gente bater novamente não cair. Não é só o Havaí que acontece isso, várias equipes acontecem. Então vamos trabalhar, é frustrante, dói, dói na alma, mas enfim, como eu falei, lambeia as feridas e dá a volta por cima que o Havaí vai continuar e a gente vai continuar com mais ganha ainda de poder dar resultado dentro do clube. Tchau, tchau.